Oi Lararinha! Hoje é aqui com o meu pai Que bichinho é isso? Olá pessoal! Está começando aqui a parte 2 do Parkour Impossível E hoje vai ser o vídeo de que pai? A gente falando do Rona Deixa um like nesse vídeo se inscreve no canal Então Vamos para a parte 2 desse Parkour Impossível Vamos para a parte 2 Só que está aí Você quer falar Ah não, cara já comecei morrendo Eu comecei morrendo Eu comecei morrendo Pessoal Que Parkour mais difícil sou É para falar agora sim Porque é antidesafio Pessoal Lembrando que vamos postar Minecraft aqui no canal Sobrevivendo Minecraft Survive Ah não gosto de ir desse lado Iaaaaaah Que bulinga É isso hein menina Pelo amor Oh meu amigo Eu estava tentando passar nesse gogó Olha Sarah Você vai estourar Você vai estourar meus ouvidos menina Olha como Essa fazenda está fera né Sarah Você pensa Já passamos de primeira aqui Gente eu esqueci que meu pai falou para mim Aqui estamos sério pessoal Vamos ver se a gente consegue pelo menos Pelo menos Ai Por favor O que foi? Ai Não Que saco boy Não galera Por favor Eu estou morrendo demais nesse parkour Gente Gente Esse parkour É impossível pessoal Gente eu não estou acreditando cara Pirini 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 Ai não 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 por favor não grita mais assim Por favor Meu ouvido ficou doendo pai Exumbi meu ouvido sério Não estou brincando Não estou brincando Não estou brincando contigo cara Tô chorando Tá vendo galera Sarah zombando de mim Não estou não Menina Isso é muito fácil essa parte garota O que? A minha está bichinha Eu nem ri porque eu também posso Ai não pessoal Eu não posso morrer nessa fase Por que não? Onde é que você está? Você já está lá na frente cara Sim Uau pirulito você é feira Por favor Não morre não por favor Morre sim Não brincadeira Eu não sei porque eu faço isso Eu acho tão engraçado Por que você acha engraçado? Sei lá Não 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 Morri não Ai você vai andando pai por ai Corre 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 por favor Opa acho que eu preciso Não cara eu não acredito Eu morri cara Eu acho que essa daqui Tá bom Ninguém riu ninguém riu Pessoal Pessoal esse parkour realmente é muito lindo Parabéns para quem criou Vem cara você me atrapalhou Eu morri mãe Ai menina tua garganta para a garganta Menina tua garganta Tu está louca louca Vamos passar e tu Ai não por favor Vai Vamos ver quem chega primeiro lá Vai 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 Corrida Corrida sem morrer Ai 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 pirulito vem não Ai, eu tô nervosa aqui, eu fico nervosa. Por favor. Opa, tô passando de Sara, tô passando de Sara. Eu não vou depressa, não, porque meu pai vai morrer na hora e ele vai morrer. Vai morrer na hora? Ai, quase que eu morri aqui mesmo. Eu te disse? Por favor. Não, não, por favor, para, por favor. Morre, para. Não. Ai, já ficou. Eu passei de Sara. Vem daqui que eu tô matando. Uou. Eu voltei para a pior fase que tem, cara. A pior? Eu não acho essa a pior, pai. Você é horrível. É, não. Eu passei de primeira, meu pai. Como assim? Eu não consigo passar dessa fase. Porque você morre e você foi aqui. Porque eu sou noob. Ô, pai. Cara, não, não, não consigo aqui. Eu não consigo, cara. Eu consigo pular. É impossível essa fase onde eu tô, pessoal. É impossível. Sara, maluquinha das cabeçudas. Olha, pai. Olha, pai. Olha, pai. Gente, é impossível. Onde eu tô, pai? Não, vai para o outro lado. Eu não consigo. Eu tô com medo. Ai, não. Não, por favor. Eu não consigo, pai. Eu não consigo. É impossível, galera. Ai. Eu não consigo, cara. Você conseguiu. Consegui. Ai, não. Eu não quero cair. Foi tão difícil. Ah. Consegui. Ufa. Ufa. Não. Ai. Sara, por favor. Não morre, por favor. Ai, não. Eu não vou conseguir, galera. Eu não vou conseguir. Ai, eu tô nervoso. Ai, eu tô nervoso. Eu tô me jogando tão bem, cara. Sara, vamos contar piririm-pim-pim e ir para o próximo checkpoint? Eu não quero, obrigado. Se você morrer, tá? Pessoal, se Sara morrer nessa fase e voltar lá para o comecinho que a gente já conhece, vamos contar piririm-pim-pim e ir para o próximo checkpoint, tá, pessoal? Vamos ver. Sara, não morre, tá, pirulito? Passei nessa fase. Pega o checkpoint. Então não precisa de piririm-pim-pim. Parabéns. Pirulito, pirulito é sério no parkour. Eu também tô feliz, cara. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Não chores mais. Eu tô feliz. Chorando de feliz. Levanta a cabeça e anda. O quê? Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas. Jesus é contigo. E te dá paz. Gente, é verdade, tá? Gente, eu devo falar uma coisa. Bem engraçada. Minha mãe comprou um sabonete dos minhos. Aí tem cheiro de banana. Aí na hora que a gente se limpava, a água ficasse amarela. Eca, será que essa amarela era do saboneto ou era de cocô? É do saboneto. Dá pro saboneto. What? Não, pessoal, eu não vou conseguir. Vai. É, pirulito, pode ir, pode ir. Vai. Você precisa ter muita calma. Eu não consigo, eu não consigo, cara. Daqui que na hora que você chegar até ali, você vai pra aquela fita. Aí você vai pular aqui. Aí vai pro outro canto. Não consigo, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Rolos, Lopes. Você vai jogar esse tablet fora? Por favor. Não! Não, cala a boca. Não, fala isso aqui. Gente, eu botei a mão na boca de Sarah. Porque ela ia dar um gêmeo tão grande. Por favor, Sarah. Ai, meu ouvido tá cansado. Calma. Não, não. Toma, calma. Eu tô grito. Gente, doeu meu ouvido. É sério, pai. Para aqui, senão daqui a pouco os vizinhos aqui do prédio vão vir aqui em casa falar que bexiga é isso que vocês ficam gritando. Eles estão ficando malucos, mano. É sério, pai. É sério, é sério. É sério. É sério, é sério, é sério mesmo. Sério. É sério. É sério. É sério. Muito sério, 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 sério. Tá bom. Pessoal, vocês gritam muito jogando parco igual a Sarah. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu não vou gritar. Se eu morrer, eu grite. Não, pai. Não, por favor. Se não, eu desligo meu computador e não jogo mais. Deixo tu jogando sozinha aí. Ai. Não é, pessoal? Tem que ser assim. Gritar demais faz mal. Ah, cara. Eu não tô conseguindo mais. Nossa, Sarah. Você já tá bem longe, hein? Não. Eu tô com medo. Parabéns, pirulito. Eu tô lá atrás, pessoal. Olha. Eu tô lá atrás. Eu não consigo avançar nem a pau. Ah, não. Morri. Poxa, pessoal. É difícil esse parco mesmo, né? É, gente. Pessoal, pra vocês terem ideia, esse parco teve 50 mil likes e 40 mil dislikes. Tem noção? Gente, que você dá um like nesse vídeo, porque eu gritei muito forte no meu pai. Não, não, pessoal. Olha, vocês vão dar um like porque vocês são nossos best friends. É verdade? Mas por esses gritos de Sarah, não dá, né? Hum. Só eu que tô aqui do lado que sei o quanto dói no ouvido. Aí, meu pai vai ganhar moeda e eu amo. Esses gritos de Sarah, só eu sei. Por quê? Gente, vocês estão escutando aí? Eu vou gritar. Meu grito. E aí, pai? Não dá nada bem. Vai terminar nunca esse parco? Eu acho que nunca. Isso foi esse? Grito foi esse? Que grito foi esse? E morre. Que grito foi esse que tá? Como é? Poxa, a menina me atrapalhou, velho. Ai, que saco, cara. Tá muito longe. Ô, pai. E pior que esse parco não é nem grande, sabia, Sarah? É? É, não. Você vê o final dele rapidinho. O problema é que ele é tão impossível. Não, pai. Eu acho que o final... Que cada fase você passa meia hora. Sabia que depois... Na hora que eu passar dessa fase, onde que eu tô, até ali... Tem uma parte verde que é a parte final. Vai com calma. Vai com calma, pai. Vai com calma. Vai com calma. Por favor. A menina morreu. A menina morreu. Tá lá, mano. A menina morreu. Tá. A menina morreu porque tá... A menina morreu. A menina morreu porque ela não prestou atenção. E eu morri também. E eu morri também. Eu tô lascado. Chinte, chinte. Não. Eu morri. Oi? Pai. O que foi? Pai. Pai. Eu morri. Eu morri. Eu cheguei, pirulito. Eu cheguei. Erra, você chegou. Mas eu vou falar a verdade, pessoal. Tava difícil. Eu comprei. Eu comprei o quê? O quê? Eu gastei 200 robux. Ô, pai. Pra passar essa fase. Eu passei. É verdade, pessoal. Só pra acompanhar a Sara. Porque, pessoal, eu não tava conseguindo. Então, quem que ganhou foi você que pediu um dia a dia. Você tá indo na raça. Eu gastei 200 robux. Porque eu não gastei o meu. Você gastou o seu? Ai, cara, é impossível. Só gastou. Mas eu gastei, pessoal, 201 robux pra chegar aqui perto de Sara. Tá, pessoal? Opa, como você gastou? Eu posso gastar também? Não. Você tá indo tão bem. Pra que vai gastar robux? Porque eu queria passar dessa fase aqui. Não. Então, eu não apiso você. Não. Eu acho que cada estágio é cada vez mais caro. Com certeza. Porque o cara que fez esse jogo não vai cobrar baratinho, né? Porque ele não é bobinho. Nossa. Ah, não. Isso é impossível pra mim. É impossível pra mim. Impossível. Ah, eu morri. Você foi ruim. Essa fase é impossível mesmo. Sabe o que é impossível? Ah, eu peguei checkpoint. Eu peguei checkpoint na minha cabecinha. Minha cabeça pegou. Sério, cara? Sim, minha cabeça pegou checkpoint. Então, valeu. Parabéns, pirulitão. Pessoal, essa parte 2. Eu tô doido. Pensa num parkour impossível. Pai, impossível. Eu tô chegando no telar. Impossivinho. É, pai. Mas olha quanto tempo que a gente tá jogando. É. Tá muito... Ô, pai. Ah, cara. Não, sério. Eu vou comprar de novo. Não, você vai gastar. Você vai ficar sem dinheiro. Pessoal, vocês já foram nesse parkour? Comente aí que eu quero saber, tá bom? Ai, meu Deus. Vocês já conseguiram finalizar esse parkour impossível? Parece uma senha aqui pra mim. Parece uma senha. Diz aí que eu quero saber, tá, pessoal? Porque nós aqui estamos lutando. Eu cumpri. Gente, que você dá... Mas a Sarah tá indo na raça. Que você dá muito like nesse vídeo. A gente pode fazer mais outro vídeo com a Regina. É, nossa amiga Regina. Eu gosto muito de jogar com ela. Eu amo tanto. Ela é muito divertida. Ela mora no Rio de Janeiro, gente. Nossa, cidade do coração. Não! Não cai, Regina! Tá aí, Regina! Tá aí, Regina. Ai, pai. Impossível aqui, pai. Aqui pode encostar? Pode. Ah, não, não, cara. Não, sério. Que eu tenho que pular nesses quadradinhos pequenos. Você consegue, pai. Eu sei que você consegue. Ah, não, velho. Gente, o meu pai já tá gritando. Meu pai tá igual a eu. Não, pessoal. Por favor. Gente, deixa eu te falar. Meu pai abre a garrafeta de lá de cima e começa com as minhas coisas. Pessoal, é o quê? Nada. Você falou o quê de mim? Nada. Repite, please. Não. Repite, please. Não. Por favor. Tá bom, vou te falar. Gente, na hora que o meu pai tá ali sentado, de boa, ele abre a gaveta de cima e começa a pegar as coisinhas dele e fica comendo. Fica até lá aberto, lá em cima. Pessoal, é claro. Nessa quarentena, eu não sei o que tá dando em mim, que à tarde me bate uma fome de leão. Aí, o que é que eu faço? Eu não. E meia e meia hora eu tô indo nos armários, na geladeira, pra pegar alguma coisa pra beliscar, né? Opa, você vai comprar? Não, não vou comprar nada, não. O quê? Eu comprei só pra te alcançar, porque realmente eu não ia passar nunca naquela fase. Será que eu tô longe ainda, né? Tu passou, já pegou só de checkpoint. Tá ruim essa fase aí, pai? Deixa eu falar. E claro, cara! Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem ano... Ah, não, cara. Não, não, eu vou desistir. Pessoal, é isso aí, pessoal, o vídeo. Dê o like, dê o like, dê o like, se inscreve no canal e tchau. Mentira, não acabou o vídeo, pessoal. É mentira da barata, você deu pra cortar. É um desengano tão grande. Não! Gente, é muito difícil mesmo, cara. Eu agora entendo os dislikes que esse jogo teve. Sabe o que é? Gente, tem uma... É que o pessoal fica com raiva desse jogo. Deixa eu te falar, tem uma página, tem uma parte que meu pai nunca ia descansar. Nunca! Aí ele precisa pagar dinheiro. Isso, que na hora que ele chegar até aqui. É impossível, cara. Nessa fase. Nessa fase aí eu não quero nem enxergar mais. Eu desisti. Tchau, pessoal. Do like, do like. Se inscreve no canal. Tchau. Tá brincando. Ai, pai. Tu vai ficar com a garganta inflamada, viu? Menina, véi. Não gosta de ela? É, pessoal. Ela tá doentinha. Sério, ela. Gente. Ai. É, pessoal. Cansei. Não. Você também cansou, Sarah? Não. E vocês, pessoal, descansaram? Não! Não te liga. Não, não consigo, pessoal. Não consigo. É impossível. É impossível. Pessoal, vamos contar um piririm-pimpim. Vamos para uma próxima fase. Vamos, Sarah? Não! Conseguisse? Conseguisse. Mas sempre que vai dar o piririm-pimpim, tu já passa, né, bichinha? Pega o checkpoint e vai. É porque eu não consigo. Não, não. Por favor. Não fica nervosa. Ai, tô ficando. Não fica nervosa. Por favor. Esse menino tá assim, né? Que foi? Que inteligente aquele menino. Ah! Tem gente. Eu fico impressionado que tem gente que passa tão rápido. Nem parece que é difícil. Pai, eu passei. Checkpoint. Checkpoint. Pega o checkpoint. Só que ainda não tô com o checkpoint, menino. Conche, menino. Ai, pirulito. Ai, que dor no coração. Tá doendo. Vamos, gente, levar para o meu pai o hospital. Para tomar vacina. Quando eu me livre para o hospital numa época dessas? Por quê? Ucrania Varys. 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 Cuidado, pai. Cuidado, menina. Cuidado da Corona Varys? Aí é difícil. Aí é difícil. Eu... Ah! Ah! Porque eu não... Que difícil, pessoal. Eu vou botar aquela página. Pessoal, vamos contar até 13 e vamos passar aquela fase, tá bom, Sarah? Não. Um, dois, três e... Já! Pessoal... Pois é. Eu tô muito brava. A fase anterior que Sarah estava... Eu tô muito brava. Eu fui legal com Sarah e pulei o estágio comprando... Comprando o estágio. Eu peguei 201 Robux. Eu pensava que o meu pai ia passar para mim, não. Ele ia se gastar meu dinheiro. Eu não consigo nem passar a minha, mulher. Fiquei brava. Imagina essa touca, é impossível. Fiquei brava. Então, pessoal, Sarah vai passar dessa fase aí. Para a gente finalizar esse vídeo, né, Sarah? Sim. Por favor. Que eu passar, gente. Que eu passar, gente, morrendo. Ah, então eu tive a ideia. Sim, vai. Que eu morrer, de novo a gente vai dar chá, ó. Sabe, Sarah? Que pesado. Porque eu... Eu não quero dar chá para os meus amigos. Eu também não quero. Eu amo jogar com meus amigos. Já morri. Tchau, pessoal. Não, tô brincando. Vai, vai. Tenta mais uma vez, por favor. Eu queria a Regina. Menina, a Regina uma hora dessa tá... Dormindo. Peraí. Aqui é a Regina? Não, é não. É não. Parece. É porque ela tem o cabelo bozinho. Por favor. Ai, pai. Não, eu morri de novo. Então, pessoal, é isso. Eu tô com a carinha. Tentamos, não é, Sarah? Sim, a gente tentou. Tentamos, tentamos. Até Robux gastamos. Mas, pessoal, se a gente fosse gastar todos os Robux que a gente tem, para a gente ir lá para o final, né? Mas não é fácil. Robux, patrocina nós. Não é que a gente vai pagar o Robux? Será que esse carinha que fez o Robux está com ele, nosso Robux? Eu acho que sim. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa parte 2 e querem ver a gente continuar nesse parco aqui, muito impossível. Para ser sincera, é impossível mesmo. É impossível mesmo. Mas nada é impossível para quem persiste, né, Sarah? É. Então, vamos pedir o like, Sarah? Está. Então, dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.